Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Daniel. Estamos aqui mais uma vez em feira de motos de carro de caruaru, dia 16, vamos andar e vamos olhar os preços de umas motos, hoje não tem muita moto, mas a pouquinha moto que tem, a gente vamos dar uma olhadinha aqui, tá certo? Essa aqui vai vender, chefe? Essa é uma CB Twist 250, né? Ela é quem, amigo? 2017, essa é a CB Twist 250, 2017. O senhor pede quanto nele, amigo? 13 mil reais. Ele pede aqui nessa moto aqui, 13 mil reais, tá bom? Olha, vamos olhar direitinho aqui a moto, pra você poder ver, tá bom? Está bem conservado, os pneus estão bem novinhos, você pode olhar aqui, a moto está bem nova, bem zelada. Vou perguntar se o rapaz tem algum telefone de contato, se ele tiver, vou passar pra vocês aqui. Pessoal, o telefone de contato do rapaz é o DDD é 81, tá certo? É 9117, ah, vamos lá, 914713737373. Falar com? Falar com nosso amigo Pedro, tá bom? Ele é o dono dessa CB 260 Twist, tá bom? Vamos ali com mais umas motos. Gente, por aqui vocês podem ver que hoje não tem muito movimento devido à chuva que estava caindo aqui na cidade de Caruaru. Agora que está abrindo um pouquinho, parou de chover, mas desde 4 da manhã que está chovendo. Já deve ser umas 8 e meia, pra 9 horas, tá certo? E vamos ver uns preços aqui de uma... Deixa eu ver aqui essa XRE. Ô, Xavi, de quanto é essa XRE? Pra vender não? Temos aqui, essa ainda é XRE aqui, não é pra vender não, mas tá aqui, tá vendo? Olha, temos aqui outras motos aqui também, mas a vez o dono não está aqui, tá bom, gente? Vamos ver ali os preços de outras motos ali. Pronto, gente, temos aqui... Isso aqui é pra vender, chefe? Pra vender? Essa é uma CG Honda Titan 98, tá bom? Vocês que pedem aí pra vender umas motos 98, 97, temos aqui, ó, 98 o ano dessa, dessa. Ele pede nessa moto aqui 2.200 reais, tá bom? Tem 1.200 pra ser pago, né, chefe? Tem 1.200 pra ser pago. Mas ele pede aqui 2.200 reais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá vendo, gente? Eu sei que eu vou passar com o telefone de contato, se eu quiser. Eu tenho, né? Bom, pessoal, o rapaz aqui não tem um telefone de contato, tá bom? Mas tá aqui registrado aqui o preço aqui das motos, viu? Tá vendo aí, chefe? É. Essa é uma Yamaha. É. Ela é uma cento e... Cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco. Ela é que ano? 2012. 2012. O senhor pede quanto nela? 2.600. 2.600. Tá atrasado, hein, chefe? 2.500 de débitro. 2.500 de débitro, né? Tá vendo? Vocês que mandaram eu olhar a moto aqui, hein? Barata e também atrasada. Essa aqui também é uma boa opção, tá bom? Olha. Também é uma boa opção. Tá vendo? Vocês que gostam aí de moto atrasada. Aqui nós também temos aqui, tá bom? Essa é uma, o quê, gente? Cento e sessenta, hein? Não, é cento e vinte e cinco. Uma cento e vinte e cinco. Que ano é? 2010. 2010, cento e vinte e cinco. O senhor pede quanto? 3.200. 3.200. Você tá atrasada? Tá atrasada quatro anos. Quatro anos, né? A ver, gente. O senhor tem mais ou é só essa? É. Aí também ele tem aqui, essa moto aqui, ó. Essa é uma Honda aqui, né, chefe? É uma Honda 125, 2005. Honda 125, 2005. Pede quanto nela? 2.700. Ele pede nessa moto aqui, 2.700. Também está atrasado, né? Atrasado, tem 1.500 de atraso. É, tem 1.500 de atraso. Tu quer dizer que o telefone de quanto tá, chefe? Que estreia, sabe, que vai tu? Bota aí. 081 da DD. O 9 que é por sua conta. É, 71, 16. 71, 16. 56, 94. 56, 94. Falar com o nosso amigo Wesley, tá bom? Essas duas motas aqui, atrasadas. Obrigado, meu amigo. Valeu. Oi, gente. Aí as motas aqui, praticamente, já estão se acabando, né? Porque hoje tem pouco movimento, né? Hoje tem pouco movimento. Vai gravar a linha ali? Opa! Vamos gravar ali a moto do rapaz ali? Olha, gente. Temos aqui essa Falcon. Que ano era, chefe? 2008. Essa Falcon 2008. Tá em dia o documento. Tá em dia o documento, né, chefe? 2020 na mão. 2020 na mão. O senhor pede quanto nela? Pede 9 mil. 9 mil reais nessa Falcon. Tá bom? Todas e todas em dia. Documento na mão. 2020 pago, viu? A placa da cidade de Caruaru mesmo, tá, gente? Tem um chorinho nesse preço, tem? Tem, tem. Pronto, pessoal. Ele disse que tem um chorinho aí nesse preço. Eu troco também em uma 150. Também faz troca em uma 150, né? É, pode. Então, viu? Vecivo branco, tudo certinho. Tem o telefone de contato? Tem. É 989-34-4108. 989-34-4108. Fala com? Arnaldo. Fala com o seu amigo Arnaldo. Essa visa aqui é dele? É. Também temos essa visa. 2011, 12? 2015. Essa linda visa aqui, ó. 2015. Da cidade de Vitória de Santo Antão. Olha. Tá no nome, documento 2020 pago, né? Primeiro dono, né, chefe? É. Tu pede quanto nela? Chave reserva manual. Eu peço nela 7.800. Chave reserva manual. Ele pede 7.800 reais nessa. Dê o telefone aí de contato pra tu. 9259-0696. Fala com o Natan. O DDD é 81. É 81, é. Pronto. DDD 81. Liga pro nosso amigo Natan e faça o negócio com ele diretamente, tá, pessoal? Pessoal, temos uma fã aqui, ó. O rapaz quer vender ela. Ela é que, né, amigo? 11 e 12. Ela é 2011 e 2012. Ela é 125, né? 125. 125. Você pede quanto nela? 3.500. 3.500. Tá em dia, atrasada? 10.800. 10.800, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. 10.800 aí, tá certo? Eu só queria ver modos, então eu tô mostrando aqui umas motos aqui pra você. E se você tem essa ou tem mais? Só com essa. Só com essa, né? Vamos pra cá. Pessoal, o telefone do rapaz aqui é 9670... 1652. 1652. Fala com... O Rafael. Fala com o nosso amigo Rafael, tá bom? Ele é o dono dessa fãzinha aqui, atrasada. Obrigado, meu Rafael. Vai pro zap zap, Zé. Pra o YouTube. É. Ó, pessoal, temos essa linda bizar aqui, 2014, toda em dia. Tá bom? Tudo em dia. 7.000 e... 2.014, 7.000 e... 7.500. 7.500, ó. 2.014, 7.500 reais. Tem o choro nesse preço ainda? Tem o choro nesse preço ainda? Tem o choro nesse preço ainda? Né? Ó, tem o preço ainda que ainda cai ainda, ainda tem um choro ainda. Mas é porque os preços de carro e preço de moto, esse ano teve um grande aumento, pessoal. Aumentou muito, viu? Preço de carro e preço de moto aumentou muito. Você vem aqui no feirão e achar caro, tá bom? Tem uma queda aí no preço, mas é porque os preços aumentou muito. Ô, chefe, quer falar da fã de contato que a gente precisa ligar pra tudo? É... Bota aí, 9668. 9668. 3146. 3146. Você pode ligar pro rapaz e fazer negócio diretamente com ele, tá bom? Ô, pessoal, temos essa fã aqui, 160, 2.016. Fã, 160, 2.016. Olha. O senhor pede quanto nela, chefe? 8.500. Quanto é só? Ele pede aqui, nessa moto aqui, 8.500 reais. A placa é de caruaru, olha. Tá vendo? Pessoal, eu vou deixar o telefone de contato do rapaz aqui, tá certo? Pode falar, chefe. Já tá reconhecido. Vou deixar o telefone de contato do rapaz aqui, tá bom? Você se interessa, ligar pra ele e faça o negócio diretamente com ele. Por favor, gente, tá fazendo contato? 9204. 9204. 4201. 4201. Lembrando que o DDD é 81, tá bom? Liga pro nosso amigo e faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Essas aqui são o vídeo de moto que eu estou fazendo hoje, tá bom, pessoal? Tem poucas motos, mas o pouquinho que tem, eu fiz aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o like aí nos vídeos, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. E assim eu venho a crescer no canal do YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu!